Olá, eu sou o cantor Francis Portugal, estou aqui para mandar um grande abraço ao meu amigo e parceiro, o grande cantor Fernando de Castro, e para te falar que tenho acompanhado em Portugal e no Brasil a sua carreira, a sua evolução, o seu sucesso, e você sabe que está no caminho certo, e a próxima vez que a gente se encontrar, estaremos os dois no auge do sucesso, de forma sustentada e para a eternidade. Quero dizer, você já está lá, eu estarei chegando muito em breve. Por isso, meu irmão, quero deixar aqui um grande abraço, tudo de bom, até breve. Estamos juntos!